Perri, pode revistar, por favor? Tá. Um instantinho só, tá bem? Por favor. Ah! Tranquilo. Assim. Difícil é conter o riso perto dessa turma. Qualquer conversa com eles ganha uma versão engraçada. Se rir é o melhor remédio, fazer os outros rirem também traz benefícios. E o bem-estar causado pelo riso é notável nessa turma. A maioria aqui já passou dos 70 anos de idade, mas eles esbanjam uma saúde e disposição de dar inveja. Quando eu nasci não tinha televisão, não tinha celular, não tinha fax, não tinha telefone sem fio. Enfim, não tinha nada. Por isso que eu falo, eu não nasci, eu fui fundado. O que eu vou fazer? É isso aí, né? E qual é o segredo pra toda essa disposição que você tem? É... Olha, é a gente gostar de ser alegre. Eu costumo dizer que os zelinhos se divertem aqui. Eles me fazem rejuvenescer. Tanto que eu troquei o médico, o meu geriata, por um pediatra. O que eu vou fazer, né? Fico, assim, muito feliz porque eu tenho certeza que a gente traz muita alegria. E aquela ideia que a gente quer passar mesmo, que não é porque você tem idade, que não pode ser ousada, trabalhar, fazer graça, por pra fora o que você sente. E, na verdade, os velhinhos até me deu essa chance, sabe, de me libertar mais. Durante visita natal, para a gravação de novos episódios do quadro Os Velhinhos Se Divertem, para o programa Silvio Santos, o grupo aproveitou para conhecer a cidade do sol. E que sol, hein, seu Milton? Aqui está 30 e qualquer coisa. É uma maravilha ficar aqui com os 30 e qualquer coisa, né? Então, digamos assim, é muito bom esse clima. Faz muito bem e me deixa muito feliz. Eu estou maravilhado. O lugar é muito, muito bonito. E a gente que mora em São Paulo, quando chega e vê uma natureza dessa, a gente fica maravilhado. E aí, eu estou assim... Porque a cada momento... Eu fico com pena de ter que dormir. Falaram, agora eu vou ter que fechar os olhos. Mas tem que dormir, aí eu durmo um pouquinho. Estou muito feliz. E, em relação ao programa, todo o sucesso que o programa tem alcançado, né? Como é que você se sente? Olha, a gente fica muito feliz. Porque, na verdade, inclusive surpreso. Porque esse programa, eu pensava assim, é uma coisa adulta e tal. As crianças adoram, todas as pessoas adoram, vários níveis sociais. É incrível, ele tem uma comunicação muito grande. Nas pegadinhas, eles surpreendem as pessoas com situações inusitadas, dificilmente vividas por velhinhos. Foi comprovado que beber a própria urina faz muito bem à saúde. Olha, interessante, né? Você acredita? Não. Não? Não sei, vai saber. Cada um com a sua mania, né? Não custa tentar, né? Quem sabe? Agora é que entendi a notícia. Quando você chega em cena, tem um personagem. E aí você encara e tem que sair da sua. E eu fiquei surpresa que eu era capaz de fazer tanta coisa assim, sabe? Mas foi bom pra mim. E isso também me ajudou, assim, a descontrair na vida real. O sucesso do programa Entre o Público Potiguar também surpreendeu os atores. As pessoas querem o humor, precisam dele. E a gente, graças a Deus, consegue dar isso pras pessoas. Eu acho um privilégio. É uma coisa que faz bem pra gente mesmo. Entende? Essa alegria, essa diversão faz bem pra gente mesmo. Então, é muito gostoso. E é mais gostoso ainda quando você chega, como eu disse, aterrido, chega no aeroporto. O senhor não trabalha naquele programa? É muito legal. As pessoas reconhecerem a gente ainda é muito gostoso. Newton, que personagem é esse aí que você está interpretando? O personagem que eu acabei de fazer é um mafioso. Então, ele tem que liquidar uma pessoa, não ele propriamente dito, mas ele localiza a pessoa, confirma que é a pessoa procurada, e aí ele... Eu menciono, me comunico com o pessoal que está escondido com a carabina, e falo que ela é o alvo, a pessoa lá, né? Pode apagá-la. E aí eu vou embora, e a pessoa fica tremendo, porque não sabe o que vai acontecer. Quanto às caras e bocas dos potiguares que presenciaram as loucuras desses velhinhos, a gente só vai poder conferir quando os episódios forem ao ar. Nossa, que horror, que cheiro é esse? Foi ele que peidou. Nossa, que horror. Vamos sair daqui, amor. Vamos, sai daqui. Vamos. Mal educado, coisa feia. Vamos sair daqui, meu amor. É ele mesmo. Nossa, muito sem educação. Vamos sair daqui. Vamos, meu amor. Vem, vou cuidar de você.